Pequenina Carapução para o boxe número 4 Vamos ao pulo de partida, é o primeiro páreo, atenção Oi, dada a partida para o primeiro páreo do programa, prêmio El Aragonese Carapução tenta a ponta, avança o inspetor Fong, no vácuo nasce solo, aberto Fatal Bull Quatro animais brigam pela primeira, Carapução toma a ponta, avança lá por fora Fatal Bull Tenta a primeira colocação, livrou um corpo inteiro, Carapução sobrou para a segunda Inspetor Fong em terceiro, nasce solo, sobrou para a quarta, aberta Pátia Rafaela em quinto Oráculo pelos paus em sexta, em sétimo equivalente Vão descendo a variante, Pantera Fatal Bull, um corpo inteiro lá por fora Inspetor Fong em segundo, Carapução aberta em terceiro, em quarto, melhorando Oráculo vão se aproximando da curva de chegada, contornam a curva de chegada Entram pela reda final por dentro, Fatal Bull por fora, Inspetor Fong Lutam pela primeira colocação, cabeça, cabeça, Carapução em terceiro Cruzaram a seta dos trezentos, do vencedor, o ponteiro lá por dentro É Fatal Bull, pequenina vantagem, o Inspetor Fong avança por fora E tenta a primeira, cabeça, cabeça, emparelhados por fora Inspetor Fong sacou a cabeça, Fatal Bull tenta voltar lá por dentro Na ponta, Inspetor Fong, cabeça, pescoço, aproximam-se do espelho Cruzam a faz de avenar o Inspetor Fong Fatal Bull, Oráculo, nasce solo, Carapução até os demais Vamos aguardar o placar, anunciamos um Inspetor Fong Fong